Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre as doenças respiratórias que acometem os papagaios. Extremamente comum, especialmente no período de maior frio no Brasil, que atualmente tende a ser junho, julho. Muitos animais batem aqui com pneumonia, com problema respiratório, em quase que sua grande maioria, em quase 100% dos casos, porque dormem fora de casa. A ave não pode dormir fora de casa, tá? A ave de cativeiro tem que dormir dentro de casa. Ah, mas na natureza a ave dorme do lado de fora. Sua ave não tá na natureza, tá? Sua ave é cativa. A sua ave tem uma genética já adaptada pra ficar dentro de casa, né? Seja um papagaio, uma arara, um trinca-ferro, uma calopsita. A sua ave não come a alimentação que ela come na natureza, provavelmente come só semente, que é podre a alimentação, né? Baixíssimo valor nutricional. Então é uma ave debilitada já, com diversas questões. Tratando-se de papagaio, a maioria das pessoas dão pão, dão café, dão tudo que é possível. É uma ave já debilitada, é uma ave com uma péssima alimentação. Então, com certeza, é uma ave com uma baixíssima eficiência no sistema imunológico. Então é uma ave que pode ficar doente com muito mais facilidade. Então, aves nunca dormem do lado de fora da casa. Sempre do lado de dentro, tá? Isso aí é regra. Estando doente ou não, estando calor ou não, frio ou não, tá bom, gente? Então vamos começar esse vídeo. Provavelmente, se a sua ave tá doente e se ela dorme do lado de fora, é por causa disso que ela ficou doente. E lamento dizer, ela tem altíssimas chances de virar óbito. É muito comum esses animais falecerem, porque as pneumonia nas aves, especialmente as de origem bacteriana, elas tendem a ter uma resistência absurda, tá? Uma resistência a antibióticos, no caso, que a gente lida. Então, por exemplo, sempre que chega um animal aqui na clínica, a gente faz uma lavagem nasal, manda pro laboratório, faz uma cultura e antibiograma pra saber qual o antibiótico. Até então, obviamente, a gente vai entrando com os antibióticos de escolhas, que nós temos atualmente. Às vezes até injetável, mas também alguns orais, por nebulização. A gente vai tratando essa ave até o exame ficar pronto. E, às vezes, vai ser necessário, sim, fazer a troca de antibiótico. É muito comum isso acontecer, porque a pneumonia, ela acaba não ficando boa, né? Devido à resistência bacteriana. E uma outra questão, a maioria das bactérias que acometem o trato respiratório das aves tendem a ter um potencial zoonótico, ou seja, passar para nós, seres humanos. Então, o que a gente orienta é você colocar aquela ave, sim, dentro de casa, em algum ambiente protegido, abrigado. Mas não, por exemplo, onde você come, onde você dorme. Tenta colocar num banheiro que ninguém vai usar mais, pra ave ficar aquecida, pra você ficar fazendo o tratamento da ave. Quando tiver sol, coloca aquela ave no sol. Mas cuide dessa ave dentro de casa, porém não colado com você, dormindo no mesmo ambiente que você, tá? A gente orienta vocês colocarem em um banheiro, em um quartinho, por exemplo, que ninguém esteja acessando com tanta frequência e, de repente, quando for administrar algum medicamento, cuidar daquela ave e colocar uma máscara, tá? Gente, existem muitos antibióticos, muitos antibióticos passíveis de tratar uma infecção e, às vezes, até antifúngicos eficientes, tá? E aí vai a escolha do veterinário, a dose do veterinário que vai estar indicando ali. Eu tenho os meus antibióticos prediletos aqui, que tem uma alta chance de sucesso no tratamento, que são antibióticos que a gente trabalha com muita frequência e dá muito certo, especialmente até o exame ficar pronto, porque isso pode demorar de 5 a 10 dias, né? E, às vezes, a pessoa também não pode fazer o exame. Então, a gente já tem um protocolo terapêutico estabelecido. Não é um nem dois medicamentos, são muitos medicamentos. Normalmente, a gente utiliza também medicações injetáveis, especialmente no início. E depois a gente continua com a medicação oral, através da nebulização. Mas é importante você estar ciente que a sua ave está correndo risco de vida. E, especialmente, se ela está doente por sua culpa, por sua responsabilidade, agora, mais do que nunca, é sua obrigação salvá-la. Então, você tem que procurar um veterinário que atenda o animal silvestre, tá? Hoje em dia, está tendo mais acesso, sim. Às vezes, a pessoa fala que na cidade não tem, mas, às vezes, nem procura. Então, começa a dar um Google aí procurando um veterinário que atenda o animal silvestre. Hoje, a gente também tem a telemedicina. Às vezes, você não consegue levar no veterinário da sua confiança. Às vezes, você está viajando, o veterinário está viajando. Eu atendo muitos animais na telemedicina aqui da clínica. Às vezes, eu estou viajando. Ou o cliente está longe de mim, está viajando. E alguém está na casa cuidando do bicho e pede para eu fazer a telemedicina. Então, hoje, tem acessibilidade também a isso. Então, assim, não deixe de salvar a sua ave. Cada caso é um caso. Existem doses diferentes. Por exemplo, papagaio. Só o fato de papagaio. Tem papagaio que pesa 250 gramas e tem papagaio que pesa 600 gramas. É uma diferença grotesca ali, até mesmo, na dose dos medicamentos. Porque isso vai variar. Então, assim, tem que ter um profissional acompanhando aquele bichinho. Está correndo altíssimo risco de vida. Mas altíssimo mesmo. Muitos animais vêm a óbito. Até mesmo com o tratamento. Então, é sobre isso que eu vim falar aqui para vocês. As doenças respiratórias. Por isso, a gente não pode deixar as aves dormirem do lado de fora. Ou, por exemplo, banhar aquela ave. Deixar ela tomar banho. Ou borrifar no período frio. No período de muda. Entendeu? Gente, é duro a gente falar isso aqui. Mas, a cada 10 animais que eu atendo aqui na clínica. 9 vão estar com algum problema respiratório por culpa do dono. Porque ele fez alguma coisa errada. Porque, de repente, lixou a casa. Ficou em obra. E essas partículas em suspensão também geram uma pneumonia química. É muito comum. A pessoa utilizou, de repente, muita água sanitária. Cloro. Passou alguma química na casa. Detetizou a casa. E deu uma pneumonia química na ave. Também muito comum esse tipo de situação. Já compartilhei, inclusive, um caso aqui de um tucano. Que desenvolveu um problema respiratório justamente após uma obra na casa. Então, assim. Quando a gente tem um animal em casa, a gente tem que saber como cuidar daquele bicho. Especialmente de uma ave, gente. Por que eu falo especialmente de uma ave? A ave, ela não caiu no teu colo para você cuidar. Você decidiu comprar aquele animal e deixá-lo em cativeiro. Você decidiu. Você foi responsável por aquilo. Então, mais do que nunca, a gente tem que ter uma responsabilidade de cuidar daquele bicho. Tem que saber cuidar. Só, às vezes, informação que a gente pega na internet. Que a gente pega de uma pessoa. De um criador. Especialmente criadores. Tem muitos criadores hoje, de modo geral. De aves, de modo geral. Que criam as aves de maneira errada. Que, às vezes, não tem nenhum profissional para acompanhar. Então, eles falam de forma empírica o que eles aprenderam. Continuam reproduzindo de forma errada. É em 100%? Claro que não. Tem coisas que eles sabem o que eles estão fazendo e falando realmente. Mas, aqui na internet, então, o que eu mais vejo, gente. Pessoas falando erros grotescos. Ensinando a vocês cuidarem das aves de maneira errada. E, às vezes, tem gente que prefere acreditar numa pessoa que não tem capacidade técnica e científica para isso. Mesmo, né. A gente tem que ser realista também. De uma pessoa que saiba cuidar de um animal que estudou para aquilo. Que tem experiência naquilo. Que cura animais, né. E que cura animais que foram criados de maneira errada. É o que a gente faz. O veterinário, ele cura muitos animais que foram criados de maneira errada. Então, não é só uma questão de livro. Só uma questão de teoria. De escola. De faculdade. De mestrado. De doutorado, não. É uma questão também de prática. Além do estudo. A gente tem a prática de atender muitos animais. Salvar muitos animais. E, especialmente, ver muito bicho morrendo. Porque foi criado de forma errada. Então, quando a gente vem para a internet ensinar as pessoas a cuidar de um bichinho. É porque a gente sabe o que pode e o que não pode, né. Eu estou aqui como profissional. Como doutora Kerem Medeiros. Eu tenho CNPJ. Eu tenho algo a zelar. Não só o meu nome. É minha empresa. Tudo isso, né. E, às vezes, tem gente. Não estou dizendo que é você que está me assistindo. Mas, tem gente que prefere escutar. Um vídeo do nada da internet. Porque a pessoa não tem nenhum nome a zelar. Não tem nenhuma empresa a zelar. Não tem nada, assim, sabe. De respaldo para aquilo. Por que ela está falando aquilo? Ela não tem nem noção. Às vezes, não tem um estudo da ave, realmente, de fato. Nunca nem leu um livro sobre aquela espécie. Sobre o cuidado, o manejo. Não sabe nem como é o mecanismo. A farmacodinâmica, a farmacocinética de uma droga. E vem falar algumas coisas na internet. E tem muita gente acreditando nisso. Então, a gente também tem que filtrar, né. Eu estou falando essa questão aqui das aves, hoje, para vocês. Da pneumonia, do problema respiratório, especialmente do papagaio. Desculpa o desabafo. Mas, é porque todo dia a gente pega um monte de bicho sendo criado da maneira errada. Às vezes, o tutor chega aqui com uma lista enorme de medicações que já fez de forma empírica. Medicações erradas que pioraram o quadro da ave. Aí, quando chega com a ave morrendo, a gente tenta tratar e a ave morre. A gente fica frustrado, gente. A gente não está aqui só pela questão do dinheiro, não. Claro que é a nossa profissão. Mas, a gente fica triste quando a gente perde o animal. A gente fica triste quando a gente sabe que é um animal que morreu cativo. Morreu sem socorro. Com o socorro errado. Por conta de cabeça dura. Que, às vezes, a pessoa, se tivesse trago no mesmo dia do sintoma. Ou, antes de fazer qualquer coisa, tivesse procurado um tratamento correto com o veterinário. A ave estaria viva. É muito triste a gente ver um animal morrendo, sofrendo. Porque o animal, com pneumonia, com doença respiratória, ele morre sofrendo. Ele morre com falta de ar, puxando ar. Não consegue respirar. Prostrado, com dor, riado. É muito triste isso, gente. Então, quis falar sobre vocês aqui. Porque é muito comum nessa época do ano. E, desculpa o desabafo. Mas, porque a gente também sofre quando a gente perde um paciente. E, infelizmente, eu perdi um paciente recentemente. Que a gente sabia que aquilo poderia ter sido evitado. Se o dono não estivesse trago cedo. Se o dono não estivesse cuidando da maneira errada. E nem escutado pessoas que deram orientações erradas. Tá? Então, um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.